A coragem para construir uma nova vida em Nova York tem a distância das suas avenidas, até à altura dos seus edifícios. Ali em cima, aquelas quatro esquinas, Sullivan e Prince, havia ali 24 horas ao dia. Era portugueses às esquinas. Aqui estava um monte deles, além estava outro. Gostou-me muito de vir do celulador de cerralheiro para lavar pratos. Gostou-me um bocadinho. Dois trabalhos às vezes. Trabalho de oito horas, mais quatro, seis horas e às vezes sete dias na semana. A vida era muito diferente do que hoje. Hoje, muito diferente. Hoje, trancada. E as pessoas tinham tudo. Gostei. Mas nesse momento, o que era? Os velhos da frente. Os velhos da frente. Sim. Isso. Nesse tempo, a gente era livre aqui. Liberdade de tudo. Sexo, saborevo, o que você quisesse. Talvez seja do tempo, os anos a passarem. Ou talvez seja de Nova York e do Soho, a precisarem também de serem novos. Nos mapas, as ruas continuam a cruzar-se com as avenidas. Mas os seus caminhos mudaram. Gosto da minha terra. Mas, olha, estou aqui há muito mais tempo que ao que lá estive antes de vir. E então, pois, gosto daqui. Agora estamos aqui. Daqui a um bocadinho não sei onde estou. Podemos estar em Portugal? Não. Em Portugal sou daqui a seis horas. Ainda ontem vi o avião da Tátua a regressar e estava-lhe a dizer adeus e as lágrimas a cair. Só os corajosos é que ficaram. E as outras que se foram embora, muitas vezes dizem que gostaria de voltar. Bom, amor. Bom, amor. Amém.